Os irmãos de Matos, Luís Alberto Melas, Silas Cunha Rodrigues. Atleta Fernando Magno Nascimento Souza da Grência Barba, coordenadora de número 7. Atleta Fernando Magno Nascimento Souza da equipe Grência Barba, coordenadora de número 7. Boa, Cebola! Vai, vai, vai! Vai pegar! Já pegou? Bate, porra! Bota meu direito na perna, Cabeça! Vai, Cebola! Falta meu Cebola! Bora, Cebola! É tu, Cabeça, cara! Já era! Vai, Cebola! Mas com o rino a dupla, o Roger Melo, o Pezado, a carinha, a carinha da Silva, a Crenci, o gol. Quando ele é primeiro da Silva, foi um atril, um beijo, Júlio. E o único que ele fez, o Bruno, o Jack Maas, se dirigir a área de pesagem para morar o coordenador do Número. Boa, 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 Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Por favor, quem tiver encontrado a identidade de Wallace Daniel, entregar na mesa diretora. Se você encontrou a identidade do atleta Wallace Daniel, entregasse na mesa diretora. Boa, Boa, Boa! Boa, Boa, Boa! Boa, Boa! Boa, 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 Boa! Boa, Boa! O palco vai para baixo. O palco vai para baixo. O palco vai para baixo. Isso! Vai, palco! Vai daí, palco! Pô, cebola! Solta, não! O palco vai para baixo. Isso! Vamos lá! Atenção, atleta, Rumiô Soares. Atenção, atleta, Rumiô Soares. Atenção e atleta, Rumiô Soares. Atenção, atleta, Rumiô Soares. O que é o Brasil? O que é isso?